O ato institucional número 2, com A e 2, os civis passaram a ser julgados pela Justiça Militar por causa, em casos de segurança nacional. Então, montou-se um grande arquivo, fez-se uma análise de arquivos, cujo resumo está nesse livro Brasil Nunca Mais, e sai em 1985, é uma grande denúncia do sistema de repressão da ditadura, a partir desses documentos oficiais, e neles aparece a Marinha Telles, o Cesar Telles, denunciando sua tortura no DOI-COD, em São Paulo, chefiado por Brilhante Lúcia. E o Carlos Alberto Brilhante Lúcia, que foi, inclusive, o único, se não um dos poucos, que foi, pela Justiça recente, ali nos anos 2012, 2010, 2013, considerado um torturador mesmo. É aí que eu vou entrar, que é o seguinte, é o que acontece, eles caram todo esse tempo denunciando o que aconteceu com eles, a família Almeida Telles, e participaram de diversas iniciativas de memória, verdade e justiça, como a campanha pela anistia, a campanha pela Constituinte... Constantemente. Para desarquivar os arquivos da ditadura, desarquivar os arquivos do DOP de São Paulo, que estavam em Brasília. Mas, o que fazer para processar, como processar os torturadores com a lei de anistia? Então, daí vem esse processo. Esse processo é proposto de 2005, a ideia dele é da Janaína. Não é um processo criminal, é um processo cível. Aí, como não é um processo criminal, em princípio, a lei de anistia não tem aplicação nenhuma. A lei de anistia diz respeito a crimes, dentro da interpretação corrente. Porque eu e outros juristas defendemos que a lei de anistia não se aplica aos crimes de lesa humanidade. Mas, o Supremo Tribunal Federal, por enquanto, mantém essa interpretação. Ou seja, acho que um dos grandes vespeiros para, acho não, o grande vespeiro para conseguir avançar na punição dos crimes do Estado brasileiro contra o seu próprio povo, é rever a lei de anistia. Sim. Aí, mas esse é um processo cível, não é um processo criminal. Então, não tem nada a ver com a lei de anistia, ela não se aplica, ela só se aplica a crimes. E a Janaína tem a ideia de procurar o advogado, o professor aposentado da Faculdade de Direito de São Paulo, o Fábio Konder Comparato. Porque ele tinha proposto uma ação em nome de Inês Etienne Romeu, que foi a única sobrevivente da Casa da Morte em Petrópolis, para que, uma ação cível contra a União Federal, para que fosse reconhecido que ela foi vítima de tortura na Casa da Morte em Petrópolis. Ele ganhou essa ação. Então, houve essa vitória, uma ação meramente declaratória, para declarar que o, esse reconhecimento de tortura, e sem nenhuma indenização. Aí o que se faz? Esse é o caso da Inês Etienne Romeu, a única sobrevivente da Casa da Morte. Propõe-se essa ação, não contra a União Federal, mas contra uma pessoa, contra um agente do sistema de repressão, Carlos Alberto Milhante Ustra, um coronel reformado. Por que contra ele? Porque ele era o chefe do ECOD. Então, não era contra a pessoa jurídica, era contra uma pessoa física. Foi o primeiro processo. Para que se reconhecesse uma ação cível, não uma ação criminal, para se reconhecesse que, em razão dos atos de tortura cometidos no ECOD, criou-se uma relação jurídica entre torturadores e os torturados. Então, ele queria que fosse declarada essa relação jurídica causada por um ato ilícito, um ilícito absoluto. Absoluto, que é o termo jurídico que consta no processo. Exatamente. Um ilícito absoluto. Absoluto.